Bom dia, graças e paz, quem é vindo sempre aparece tá de volta, tô falando um pouquinho mais baixo porque as crianças ainda tão dormindo, eu quero ter um momentinho só meu, não quero acordar eles então, eu vim aqui fora falar com vocês por isso também que eu tô falando baixo mas vou mostrar pra vocês como é que tá aqui em casa agora, e são seis e pouquinho deixa eu ver, seis e quanto? Seis e meia Seis e meia ainda, que eu saio, tô deixando a casa no jeito Deixei aqui pra fazer um suco quando eles acordarem, o Miguel levar na escola com o remédio interior, tá ali Aqui é pra eles comerem também, pãozinho, aqui é o lanche dele Ó, pão, banana, bolinho, ali tem uma marmitinha dele Essas aqui são minhas marmitas, eu vou sentar aqui agora, que eu tenho com as coisas pra separar os documentos Eu preciso trabalhar durante o dia, preciso preencher isso aqui e ler a bíblia Eu até compartilhei com as meninas do Instagram, muito pra ler a bíblia Aí apareceu uma parte lá assim, ah, como ler a bíblia, né E aí, falando assim, ah, ler dez minutinhos, né E talvez você precise ler dez minutos durante o dia, dez minutos à noite E talvez você vai fazer pequenas refeições de dez minutos Várias vezes durante o seu dia Pra te fortalecer e talvez ler só uma vez não vai ser suficiente, você vai sentir vontade de ler mais E eu falei assim, gente, mas dez minutos não é muita coisa Mas será que eu vou ter dez minutos no dia pra isso? Quem irá parar várias vezes durante o meu dia, durante dez minutos pra ler a bíblia? Eu não tenho tempo pra isso E aí, hoje eu acordei cinco e pouco Já deu uma hora que eu tô acordada E aí, tipo assim, eu tomei banho, arrumei o café da manhã E não fiz tanta coisa assim Coisa que eu poderia ter feito em meia hora E não consegui fazer porque fica o quê? No celular E pro celular a gente sempre arruma tempo, sempre A gente para, tudo que a gente tá fazendo A gente vai no banheiro pra mexer no celular quando você tá no trabalho Você tá me dando belada ali, você tá mexendo no celular Eu nunca vi ninguém com a menina do lado Parando nos afazeres de casa, parando qualquer coisa Pra ficar lendo a bíblia, sabe? Mas pro sampaio a gente arruma tempo Porque assim, eu fico indignada com as coisas Eu fico indignada com a gente arruma tempo pra umas coisas e pra outras a gente não ver E aí, tipo assim, eu fico indignada com as coisas E aí, tipo assim, eu fico indignada com as coisas Eu fico indignada com as coisas Pronto São 7 e 11 agora Eu comecei a ler Salmos E ontem eu li o 1, hoje eu li o 2 Mas o 1 ainda tá mexendo muito comigo Olha, Salmos 1 e 13 Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro A ribeiro de águas A qual dá seu fruto na estação própria E cuja as folhas não cai E tudo quanto fizeres prosperará É tão engraçado porque Tá me pegando muito uma coisa em relação a isso É que uma árvore plantada junto ao ribeiro Fui pesquisar pra não ter certeza do que eu estava falando Mas é aquelas árvores que tá apontada ali E o ribeiro tá passando E o ribeiro não deixa de passar Ele continua a passar Só que ela vai dar árvore no tempo certo É como se a gente fosse realmente a árvore E Deus fosse ali o ribeiro Que ele tá ali o tempo inteiro Mas o fato dele tá ali o tempo inteiro Não significa que você vai dar frutos o tempo inteiro Significa que ele vai tá ali E tudo que ele tá fazendo Toda vez que toda a água que tá passando ali Ela pode não ter um motivo na hora Pode não ter um porquê E você ficar sem entender no momento que tá acontecendo Mas depois você vai entender o porquê de estar acontecendo Porque precisa passar aquela água ali Durante vários e vários tempos Pra chegar o momento em que você vai dar fruto Seus folhas não vão cair E o que você fizer vai prosperar Ai, é muito legal Eu quero estudar mais esse versículo Esse versículo Esse capítulo todo, na verdade Porque é lindo Hoje é um bom dia Wake up 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 Hoje é um bom dia So, life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs Just like every different season, yo Sometimes I'm high Other times I'm barely breathing, though I always gotta fight an eye From the demons, yo Negative thoughts Oh, fiz o suco E eu já vou descer pro carro Esse aqui é pra mim ir tomando o caminho Aqui o suco Esse aqui é as coisas do Miguel de Leite Então ele tá ali o suquinho dele também Aqui tá o meu almoço Minha bolsa Minhas coisas E eu já vou E aqui, ó Coberta Eles ainda tão doindo Então eu já vou aproveitar E descer essas coisas Porque depois fica mais fácil pra mim E já acordar eles Senão eu vou atrasar Deixa eu fechar essa porta Senão ele esquece Deixa eu fechar ela Bom dia, bom dia, meus amores Eu tô lembrando Gente, a mãe Eu acordei Agora que eu estou lembrando De uma coisa Hoje é aniversário de Mariana Lógico que eu já sabia Que era aniversário dela Mas hoje eu ainda não tinha lembrado E aonde? Ela vai só pra escola Vai vestir Bem linda hoje Porque é aniversário dela É onde? Não vai ter festa não, meu filho É só aniversário É uma escola, meu filho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe E te desça Muitos anos de vida Muitas felicidades Opa! Oi, gente Voltei aqui com vocês E eu voltei só hoje Dois dias depois Porque na segunda-feira A gente decidiu de última hora Fazer um jantarzinho Em comemoração aniversário da Mariana E aí a gente fez algo muito pessoal Foi muito intimista Assim Só chamei minha sogra O marido dela E a Bruna Lógico, né? A Mariana nasceu Foi só Vocês estão perguntando bastante Sobre a Bruna A Bruna tá morando aqui na cidade Onde eu moro Ela veio da Espanha pra cá Então ela tá morando aqui Mas não é na minha casa Porque já recebi várias pessoas Brigando comigo Que a gente não coloca Amiga pra morar dentro de casa Gente, eu mesmo Eu sou uma pessoa muito difícil de convivência Então não daria certo Então podem ficar tranquilas Que eu não faria isso A não ser que fosse Caso realmente assim De muita precisão De muita necessidade E aí sim Tanto eu moraria Quanto eu deixaria alguém morar comigo Mas ainda não estamos nesse ponto E nem pretendemos estar Nem eu, nem ela Então Ela tá no cantinho dela E eu no meu cantinho E aí o que que acontece A gente decidiu fazer Foi muito intimista Então eu decidi não gravar Não compartilhar nada E aí Voltei hoje Pra dar continuidade nesse vlog Hoje é quarta-feira São sete e pouco da manhã E eu tô fazendo o que? Eu tô dando uma geral em casa Deixando tudo organizado Porque hoje eu trabalho só Quatro horas E depois eu já pego Né Pego o resto do dia de folga E Amanhã é feriado Vai emendar pra sexta Então eu quero deixar tudo Organizado hoje No jeito Pra eu chegar Não ter nada pra fazer E aí como eu só tenho Quatro horas de trabalho Eu posso entrar um pouco Mais tarde no trabalho Hoje também Não tem problema Tenho compromissos hoje Mas eu tô preferindo Fazer agora cedo E trabalhar E quando eu voltar Não tem nada pra fazer assim Do que Fazer tudo Quando eu voltar Sabe? Porque aí vai enrolar Com horário de almoço As crianças Estão mais tranquilas Agora cedo também Com hora de janta Aliás Aí vai misturar tudo E aí talvez Eu nem consiga deixar Como eu quero deixar As coisas Nem consiga fazer O que eu quero fazer Se eu chegar no trabalho Mais tarde Se mais tarde estiver quente A gente vai numa prainha Que tem aqui na cidade A gente foi ontem Foi muito gostoso Então se hoje ainda estiver quente Porque ontem Estava quase com 100 graus A gente quer ir lá Hoje também Então eu quero deixar Tudo no jeito Pra também amanhã Curtir o meu feriado Não ficar encutida Com casa Lógico que eu vou fazer Uma coisinha ou outra Mas não quero ficar fazendo Arrumando casa Sabe? Então Tô deixando tudo pronto Hoje não tem problema Chegar um pouco mais tarde No trabalho Até porque eu tenho Que passar no mercado Antes que a A mulher da casa Me dê o dinheiro Pra eu poder comprar Produto de limpeza Pra ela E aí Eu vou descontar Esse horário Que eu tô no mercado Pra ela E E aí eu tenho que comprar Porque eu preciso Esses produtos Pra limpar a casa dela Hoje Estão lá na sala E eles tão brincando Tão bonitinho Que eu tenho até medo De aparecer E atrapalhar De tão bonitinho Que eles tão brincando Ontem Então Hoje eu tô só Realmente colocando Tudo no lugar Se no jeito Mesmo E E Vou passar Só um paninho Nem é molhado É só pra tirar Os cisquinhos Que ficam Pra trás Gente, ó Tô saindo agora Tô deixando a casa Toda no jeito Já Tá ruim pra focar, né? Deu problema Mas, ó Tô saindo Com tudo De um jeito Tá bem ruim O foco Da câmera Não sei o que aconteceu Nossa, que calor Que tá essa casa Vai pra fora Vai Todo mundo Tchau Tchau Ai, que delícia Nós fomos lá Na escola Que ela vai Semana que vem Que vai Té de férias A escolinha dela E aí eles colocaram Ela em uma outra escola Sabe? Mami Mami Mais legal A gente vai ser Na mesma escola Do Miguel Que o Miguel Tá Então Então vai ser bom Porque eu vou deixar Os dois no mesmo endereço E aí Eu cheguei aqui em casa Eu cochilei um pouquinho Ali no sofá Gente, a Mariana Dormiu no carro A hora que eu tava Vindo levar ela pra escola E ela dormiu Da hora que eu deixei ela lá Até a hora que eu fui buscar Ela Ela ainda tava dormindo Eu fiquei assim Chocada Aí dormiu bastante E aí eu cheguei aqui agora Deitei ali no sofá Um pouquinho com ela Ela ficou sentadinha Assistindo desenho E eu, gente Fui cochilar Cochilei umas meia horinha Ela me deixou cochilar, gente Ela ficou tão bonitinha Que ela Mamãe Mamãe Aí eu cochilei um pouquinho Levantei Já fui tomar mãe Me arrumar Pra poder ir lá A apresentação da escola Do Miguel É a primeira apresentação Vai lá pegar o Nelly Vou colocar nela aqui agora Também um laço Um dos laços Que a Rania Titia Rania Mandou pra ela Acho que ela colocou Se não Eu tô usando tanto Esses dois aqui, ó Porque combina muito Com todas as roupas Que ela tem Tá branquinha Cabelinho dela assim Mas é por causa do Do creme Mais o gelzinho Que eu coloquei Depois Ai, já foi Depois vai ficar Vai ficar na mão Olha que lindo, gente Esse laço Olhem só Tanto que ele é perfeito Perfeito Ai, já pode Ó Não pode tirar, filha Não pode Mostrar pra vocês Um por um De pertinho Esse é um dos meus preferidos Vamos ver esse Ai, esse é perfeito também Isso não convida Eu só vou usar ele agora Vamos colocar de cara Aqui, ó Deixa eu te mostrar Aí, esse aqui, ó É pareizinho Ó Os dois igual Esse coloridinho Olha esse aqui Que lindo Então, gente O detalhe Como é que consegue, né Fazer umas coisas tão bonitas Assim Olha isso aqui Que maravilha Esse aqui também lindo Vou mostrar Esse aqui Mamãe mostrar Perfeito Olha aí Eu piro nos detalhes Esse aqui A Mariana tirou O negocinho dele Esse aqui também é parzinho, ó Da Chanel Esse aqui não é novo Vamos dar um Cadê o outro? Tem um outro perdido por aqui Um florescente Esse Olha que laço mais lindo Glorescente Perfeito, né Eu achei esse laço aqui também Tava dentro do banheiro Ela usou hoje Gente, a Vânia Ela mora na Espanha Só porque Os laços dela São tão perfeitos Assim que De verdade Vale a pena Encomendar E mandar trazer De lá Pra cá Ou Se vocês aí Do Brasil Quiser encomendar Tiver alguém Que mora Aqui fora Pra poder levar Pra vocês também Vale super a pena Porque assim É tudo De uma perfeição De um cuidado De um detalhe Que vocês não tem ideia As redes sociais Da Havania Vai estar passando Aqui embaixo Pra vocês Quem quiser Ir lá Conhecer Conferir Saber um pouquinho Mais sobre O Sobre Os laços dela Quiser saber Um pouquinho Sigam ela Lá no Instagram Também De todas as formas Mesmo que vocês Não forem adquirir Agora O laço de vocês Já sigam elas Mesmo que você Não for adquirir Seu laço Agora Já sigam Ela também Porque Ela é um amor E merece Assim a nossa ajuda Espera Mariana Ela foi Tão carinhosa Tão amorosa Assim De mandar Esses laços Pra Mariana Que eu acho Que a gente Pode ajudar Ela Pessoal Que mora Aqui na Europa Já me sou Meio Os laços De vocês Porque eu sei Que não é fácil Entrar Laços De qualidade Aqui Eu sei Disso Os melhores Laços Da Mariana Foram laços Que vieram Do Brasil E agora Esses aqui Queria eu Ter conhecido Vânia Quando estava Grávida De Mariana Que eu já tinha Feito Algum estoque Assim Daqueles Pra ela Porque A gente Cheguei Pra ver O Miguel E olha lá Onde está O Miguel Dormindo De Mariana Vamos lá. A gente Chegou Eu fui no mercado Não filmei pra vocês Porque você vai descarregar bem na hora E agora nós vamos o que? Tomar banho na chuva O Paulo vai filmar lá de cima Que vocês veem aí Estou aqui agora Estudando Tentando colocar meu curso de teologia em dias Como eu havia dito pra vocês Que eu precisava fazer Amanhã eu acho que eu vou fazer um trabalho com o Paulo Ele está precisando de alguém Pra ajudar ele E como eu estou de folga Minha sogra vai estar de folga também E aí a gente vai deixar as crianças com ela Pra me ajudar ele Que aí não precisa pagar ninguém Pra trabalhar pra ele, sabe? Vai ficar mais fácil Bom, estou aqui Fazendo minhas aulas Tentando entender onde é que eu parei Eu tenho mais de mês Que eu não pego aula nenhuma Então estou bem atrasada E aí E aí Amém. Amém. Amém.